É o mais elevado e o mais santo de todos os paradoxos, o homem que realmente sabe não poder pagar sua dívida e que viverá eternamente pagando-a. Ele estará sempre retribuindo o que não pode retribuir, nem ser considerado capaz de retribuir. Estará eternamente lançando coisas num abismo sem fundo, de agradecimentos incomensuráveis. Os que se julgam demasiado modernos para compreenderem isto são, de fato, demasiado mesquinhos para compreender. Somos quase todos demasiado mesquinhos para praticar isto. Não somos assás generosos para ser asséticos. Quase se poderia dizer que não somos assás geniais para ser asséticos. O homem precisa ter magnanimidade de rendição, da qual tem apenas um vislumbre no primeiro amor, como um vislumbre do nosso Éden perdido. Mas quer ele o veja ou não, a verdade está nesse enigma, que o mundo inteiro tem, ou é, uma coisa boa, e é uma dívida impagável. Em? Sim. O que eu fiz? O que a gente fala... Amém.